Olá Bernáticos, dando continuidade aí a nossas receitas natalinas, tá? E no Cozinhando com a Lili de hoje, eu fiz um salpicão super simples e fácil de se fazer, tá? Com frango, com milho, com passas, com batata palha, que ficou uma delícia. Mas se vocês quiserem incrementar mais ainda essa nossa receita de salpicão simples, é só você colocar os ingredientes que vocês acharem melhor. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo do nosso salpicão de natal. Vem comigo! E para começar o nosso salpicão em uma panela, eu vou colocar um fio de azeite e tempero pronto. Aí tem tomate, cebola, pimentão e um pouquinho daquele meu tempero de cebola com alho. Pimenta com milho e corante a gosto. E vou deixar refogar aí esse tempero. Mexendo muito bem para não queimar. E em seguida, eu vou colocar já o meu frango desfiado. Esse frango eu cozinhei na panela de pressão, tirei a água e sacudi e ele ficou assim desfiado. Gente, eu estou fazendo aí a metade de uma receita. Então, se vocês quiserem, é só dobrar, certo? Coentro ou cheiro verde e uma pitadinha de sal. E eu misturar tudo bem. E vou reservar esse frango e deixar ele esfriar. Para aí a gente colocar os outros ingredientes. Bom, meus amores, em uma vasilha, eu vou colocar o nosso frango que a gente temperou. E deixou ele ali reservado esfriando. Certo? Eu coloco todo o meu frango aí. E em seguida, eu vou misturar meia cenoura ralada. Gente, é só vocês dobrarem a receita, tá? E misturo muito bem esse frango aí com a cenoura. E em seguida, eu vou acertando os outros ingredientes. Que é a uva passas, o milho, a azeitona e o queijo em cubos. Se vocês quiserem, pode colocar também ervilha, presunto, pedaços de maçã. Fica aí a critério de vocês qual é o seu recheio do seu salpicão. Tá, meus amores? É... Eu coloquei aí meio pacotinho daquele de 100 gramas de maionese. Tá? Mas geralmente eu coloco equivalente a 4 colheres de maionese e 2 colheres de requeijão. Nisso daí eu não coloquei requeijão, mas fica a critério de vocês. Se eu sentir que está precisando de mais maionese, eu coloco mais um pouquinho. Porque eu não gosto muito daquele salpicão cremoso. Tá? Mas aí a gente faz do jeito que a gente gosta. E é só misturar tudo muito bem. E é só misturar tudo muito bem. E é só misturar tudo muito bem. Bom, meus amores, depois que a gente fez, misturou todos os ingredientes aí, agora é só colocar a batata palha. Se vocês vão fazer para o jantar da noite, deixa para colocar a batata palha na hora que servir. Porque esse nosso salpicão, ele vai para a geladeira. Então, quando você for servir, vocês colocam aí a batata palha a gosto. Salpicão de frango pronto, agora é hora de saborear. Como eu falei a vocês, olha como é que fica esse salpicão. Ele fica bem sotinho, não fica aquele salpicão cremoso. Mas fica uma delícia. E é isso aí, meus amores. Mais uma receita para vocês, tá? De ceia de Natal. Espero que você goste de mais um vídeo. Se gostou, compartilhe. Dê like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Porque agora eu vou saborear esse meu salpicão. Certo? E deixa aqui os seus comentários que eu vou amar responder. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.